Caraca, tô chegando aqui no aeroporto que o Maureka marcou pra gente correr Caraca, velho, esse local, que medo, dá muita... Porra, bicho, vai me matar, caralho, tá doido? Desce no carro, desce no carro, irmão, tá doido? Desce aí! Olha essa dessa, mano, você não tá vendo que eu tô ali parado isso tudo porque você quer correr comigo e chegar desse jeito? Vambora que agora eu tô puto, vambora correr, vambora correr, vambora! Ai, meu Deus! Vambora, bota aí!